Sete horas e um minutinho, estamos de volta com o Bande Cidade neste feriado da Proclamação da República. Olha, o Novembro Azul foi criado para alertar sobre a importância do exame de prevenção do câncer de próstata. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maior a chance de cura. Só no Brasil, todos os anos, são confirmados cerca de 34 mil novos casos. Em Taubaté, o Hospital Regional registrou aumento de 15% nos atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Atleta desde os 18 anos, a preocupação com a saúde sempre foi prioridade para o seu José Xavier. E foi durante os exames de rotina, que estava acostumado a fazer, que o engenheiro ambiental descobriu que tinha câncer de próstata aos 56 anos, mesmo sem qualquer sintoma aparente. Fazia os exames todo ano e não teve sintomas nenhum. Eu fiz um exame em janeiro, quando foi final de setembro, eu tive um desmaio rápido, voltei ao normal e fui fazer os exames, PSA foi alto. Aí fui fazer a biópsia, constatou, aí fomos e retiramos a próxima. Hoje curado, o seu José Xavier reconhece que o estilo de vida saudável adotado por ele desde a juventude foi essencial para colaborar no sucesso do tratamento da doença. O esporte, ele só me ajudou, a autoestima, o apoio da minha esposa, que foi a peça fundamental, né? E isso fez com que eu enxergasse as coisas que, de repente, você não percebe, né? Que é o apoio da família, que é tudo. E o esporte ajudou no pronto restabelecimento. O Instituto Nacional de Câncer estima que foram diagnosticados 68 mil casos de câncer de próstata no Brasil entre 2018 e 2019. Comum entre pessoas do sexo masculino, cerca de seis em cada dez casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40. Se detectado no início, as chances de cura chegam a 90%. A doença é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás apenas do câncer de pulmão. A Sociedade Americana do Câncer estima que a cada 41 homens, pelo menos um morrerá de câncer de próstata. O câncer de próstata, numa fase inicial, ele não tem sintoma nenhum. Daí a importância de fazer o exame anual nessa população que eu disse. A partir dos 50 anos na população em geral e a partir dos 45 anos nessa população de risco. Entre janeiro e setembro deste ano, o Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté, realizou 2.524 atendimentos ligados ao câncer de próstata. O índice é 15% maior se comparado aos nove primeiros meses do ano passado. Além da idade, outros fatores de risco servem de alerta para um diagnóstico precoce da doença. A gente entende que o câncer de próstata, ele está relacionado à idade. Então é importante o rastreamento precoce a partir dos 50 anos na população em geral e a partir dos 45 anos nos grupos de risco. Esse grupo de risco são os homens de cor negra, são os obesos e são aqueles que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata ou que já tiveram câncer de próstata. Para você ter uma ideia, o homem que tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata tem duas vezes maior chance de desenvolver câncer de próstata do que os homens no geral. E lembra do seu José, que a gente mostrou no início da reportagem? Hoje, ele faz questão de incentivar os mais próximos a não dar bobeira e manter os exames em dia. Eu oriento a todas as pessoas, até pessoas que eu não conheço, eu falo, faça os exames periodicamente, pois ele é vital. E quando você faz a cirurgia no início, não teve problema nenhum. Eu tive um pronto restabelecimento, com 88 dias eu voltei a correr. O tempo muda neste fim de semana após a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical e no sábado o sol volta a aparecer na região. De acordo com a Somar Meteorologia, ainda há chances de chuva, mas de forma rápida e isolada. Os detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 21 graus em Campos do Jordão. São José dos Campos registra 24 graus de máxima neste sábado. Mesma máxima prevista em Guaratinguetá e Piquete. No Vale Histórico, Areias registra máxima de 23. Ilhabela e Ubatuba marcam mínima de 21 e máxima de 25 graus amanhã. De volta ao Vale, hoje fez 24 graus em Pindamonhangaba. No sábado, o sol volta a aparecer e a máxima sobe. Os termômetros registram 26 graus. Sol ainda tímido no litoral norte. Máxima de 25 graus em São Sebastião e chances de chuva menores a 30% neste sábado. 17 praias do litoral norte estão impróprias para banho, segundo o relatório divulgado pela CETESB. Em Ubatuba, das 34 praias analisadas, a do Perequemirim e a Praia Dura não são recomendadas para banho. Em São Sebastião, cinco locais estão impróprios, entre eles Prainhas, Cigarras e São Francisco. Em Ilhabela, Viana, Itacuanduba e Itaguaçu não são recomendadas. Em Caraguatatuba, das 15 praias que foram avaliadas pela CETESB, sete estão impróprias, entre elas Martim de Sá, Cocanha e Indaiá. Neste fim de semana, a Prefeitura de Ilhabela intensifica as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. No sábado e no domingo, entre 8 da manhã e meio-dia, as equipes percorrem as ruas do bairro Barra Velha. Os agentes vão realizar a limpeza e o bloqueio de criadouros com visita casa-a-casa. Durante o mutirão, além das inspeções nos imóveis, as equipes também vão orientar os moradores sobre os cuidados para evitar água parada. Daqui a pouco, a partir das 7h20 da noite, você confere os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Confira os destaques da edição de Logo Mais. Você vai ver no Jornal da Band, depois do encontro do BRICS, o Brasil à espera de 100 bilhões de dólares de recursos da China. Hoje, feriadão com chuva em grande parte do país, inclusive no Espírito Santo, que vem enfrentando temporais. Já são 500 desabrigados por causa da chuva. E uma contabilidade terrível no Rio de Janeiro, mais de 2.400 pessoas baleadas esse ano. E você vai conhecer a história de um menino de apenas 9 anos que vai se formar em engenharia elétrica e quer fazer medicina, hein? Acho que dá tempo. Acho que dá tempo. 7h20 da noite, Jornal da Band. Até lá. Vem com a gente. Colado no Band Cidade na sequência, hein? Não perca. E amanhã, a partir das 10h30 da manhã, o programa Muito Mais com a Bel Freitas estreia o quadro Desafio do Prefeito. O primeiro convidado foi o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior. Ele topou o desafio de viver a rotina de um socorrista do SAMU. Com o uniforme dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o chefe do Executivo foi para as ruas para acompanhar o trabalho das equipes. Durante as gravações do quadro, o prefeito se deparou com a realidade dos socorristas que se dedicam a salvar vidas. Não perca amanhã, 10h30 da manhã. E ainda falando do Muito Mais, a Bel Freitas conta para a gente os destaques do programa deste sábado. E boa noite, Otávio. Boa noite para todo mundo ligadinho no Band Cidade 2ª edição. Amanhã tem o quê, Débora? Amanhã tem o Muito Mais, às 10h30 da manhã. E aí a Débora vai ensinar uma receita maravilhosa para os intolerantes ao leite. Exatamente. É mousse, gente. Mousse de maracujá, mousse de morango. E o mousse de chocolate. A gente espera vocês. Então, ó, vamos mandar aí para o estúdio para vocês. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. E ainda nesta edição do Band Cidade, produção antecipada. Padarias e confeitarias da região colocam a mão na massa e começam mais cedo a venda de chocotones. E você vai ver também, herdeiro do ídolo da música popular brasileira, Léo Maia, filho do cantor Tim Maia, se apresenta neste fim de semana no Sesc, em Taubaté. Hora certa para vocês, 7 horas e 9 minutinhos. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta. A vida a gente tem que entender.